Sabia que existem Valar que são irmãos? E que tem Maia que é parente de Valar? Pois é, nesse TT você vai ficar sabendo de todas as relações familiares que existem entre os Ainur que foram pra Arda. Imagen repeat. Michael Whaley meus amigos Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como sempre aqui vai o meu lembrete. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve já! Aproveita e clica no sininho pra receber notificações toda vez que sair um vídeo novo aqui no TT. E já dá like nesse vídeo aqui também porque hoje promete! Porque vamos falar sobre a genealogia dos Valar. E dos Maier também. Não que seja um relato dos descendentes dos Valar. Principalmente porque nenhum Valar teve filho. Na verdade o que eu vou trazer aqui é um guia prático pra entender direitinho as relações entre os Ainur que vieram pra Terra-média. Então se você tá acostumado a deixar só o TT rolando no fone enquanto você vai fazer outra coisa, pode parar com isso. Olha pra tela porque hoje você vai precisar. Na verdade é porque eu montei um infográfico que vai ajudar a gente a entender direitinho aí como é que funcionavam essas relações entre os Ainur. Então vamos lá! No princípio era Eru, Ilúvatar, o Uno. E ele criou os Ainur, espíritos que começaram a tocar e a cantar. A Ainulindali, ou música dos Ainur, é uma das minhas partes favoritas do Legendário. Mas ela não vai entrar no TT de hoje não. Se você quiser ficar sabendo um pouco mais sobre a criação do mundo através da música, assiste o TT 127. O link tá aqui na descrição. Desses Ainur, alguns resolveram vir para Arda, pra preparar a Terra pra chegada dos filhos de Ilúvatar. E dentre eles, os mais poderosos são conhecidos como... Valar! São esses caras que estão aparecendo aqui na tela. O rei deles era Manoel. E Melkor era seu irmão no pensamento de Eru. Só que Melkor, que era o mais poderoso de todos, desde antes da criação do mundo, só queria fazer as coisas do jeito dele, só queria as coisas pra si. E por isso deixou de ser contado entre os Valar. E desses 14 Valar que sobraram, 8 eram os mais poderosos. Eles foram chamados de Arathara. E mesmo que os Valar não tenham tido filhos, alguns deles se casaram. O rei Manoel era casado com Varda, a rainha das estrelas. Aule, o vala dos minérios, das pedras preciosas, dos trabalhos manuais, era casado com Yavanna, a valier dos animais, das plantas, dos frutos. E ela era irmã de Vanna, a valier que quando passava, as flores desabrochavam. E a irmã caçula da Yavanna era casada com Oromer, o caçador, aquele que descobriu os elfos morando às margens de Cuivienen. Oromer também tinha uma irmã, Nessa. E Nessa era casada com Tulcas Astaldo, o valente. E tinham mais Valar que eram irmãos. Irmo, mais conhecido como Mandos, e Namo, mais conhecido como Lórien, eram irmãos e chamados de Feantúri. E Niena era irmã deles. E o Mandos era casado com Vaire, a Tesselã. Enquanto Lórien era casado com Esther, a que curava as fadigas. E estes são os Valar, os poderes de Arda! E só pra completar, nem a Niena nem o Umo se casaram. Eles viviam sozinhos. O Umo vivia nas profundezas do oceano. E a Niena nos confins de Aman, nas bordas do mundo. Mas tem um monte de Maiar relacionado a eles, viu? Como, por exemplo, Eomwe, o arauto de Manwe, que foi o grande general da Guerra da Ira, onde Melkor foi derrotado. Relacionados ao Umo, conhecemos o nome de três Maiar. Oce e Uinen, e também Salmar, que foi quem fez as trompas de Umo. Já Aule tinha dois Maiar de quem sabemos os nomes, Mairon e Kurum. Kurum é o nome do Maia, que recebeu um corpo mortal pra vir pra Terra-média ajudar os filhos de Ilúvatar na luta contra o Sauron, Senhor da Escuridão. Ele usava vestes brancas quando veio e era chamado de... Sauron! Pois é, ele era um Maia da hoste de Aule, gente. Já o Mairon, bom, esse aí também era bem habilidoso, viu? Mas ele foi seduzido por Morgoth logo no início. Ele foi chamado por muitos nomes, mas o mais famoso é... Sauron! Mairon, Anatar, Gorthaur, Sigur, Necromante. Esses foram alguns dos nomes que ele usou na Terra-média. E o único Maia relacionado à Yavanna que tem seu nome conhecido é esse, Iwendil, que também ganhou corpo mortal e também veio para a Terra-média, onde usava vestes castanhas e era chamado de... Radagast. E fora esses, tem um outro Maia muito conhecido, da hoste de Lóren, que também aprendeu muito com Iena. E que também veio para a Terra-média. O Lóren, sim, ele mesmo, Gandalf, também conhecido como Mithrandir, Mkanus, Tharkun. Gandalf, nosso querido Gandalf. Saibam tudo sobre ele em um dos TTs mais populares aqui do canal, o TT40. O link está aqui na descrição do vídeo. Fora Saruman, Radagast e Gandalf, tiveram outros dois Maia que ganharam corpos mortais e vieram para a Terra-média ajudar os filhos de Eru. Alatar, que era da hoste de Oromé, o Cavaleiro. E Palando, seu amigo. Esses dois são os Magos Azuis que foram para o leste e nunca mais voltaram. Um detalhe interessante é que Alatar, a gente sabe que era relacionado a Oromé. Porém, o Palando, a gente não sabe a qual vala ele era relacionado. Tudo o que sabemos é que ele era amigo de Alatar. E além de Alatar, tem outros Maia que são relacionados a Oromé. Tilion, o Maia que era responsável por conduzir a Lua no céu e outros cujos nomes não sabemos, mas que são chamados de os Caçadores de Oromé. E para o final, eu deixei uma Maia muito importante para a história da Terra-média. Melian, a Maia, esposa do rei Thingol de Dorias e mãe de Lúthien, a Bela. A Melian tem bastante relação com os Valar, olha só. É dito que ela era parente de Yavanna. Não se diz nada sobre Vanna, a irmã de Yavanna, mas pode ser que estivesse relacionada com ela também, quem sabe. O que se sabe mesmo é que ela servia a Vanna. E também servia a Esther. E por servir Esther, ela viveu nos Jardins de Loren e lá ela aprendeu muito. Além de todos esses Ainur que vimos, ainda tem uma outra leva de Maiar muito poderosos, os Espíritos de Fogo. Dentre eles, destaca-se Aryn, a donzela que conduz o Sol. Em algumas versões do Legendário, ela está relacionada à Varda, mas como Christopher Tolkien acabou removendo essa conexão, trouxe ela separada nesse gráfico. E uma leva desses Espíritos que foi corrompida por Morgoth no início do mundo foi chamada de Valaralkar, os Balrogs, cujo chefe era Gothmog, aquele que matou o ferno. E assim, ficamos com este quadro completo, senhoras e senhores. Gostaram? Então é isso aí. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam agora. Cliquem nos sininhos para ativar as notificações e ficarem sabendo toda vez que sair o vídeo novo. Curta a nossa fanpage no Facebook e o nosso grupo de discussões lá também, o Dragão Verde. Sigam a gente no Twitter e no Instagram. E se você quiser colaborar com o canal, se torna um padrinho ou madrinha do TT. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou então, comprem livros na Amazon sem custo adicional e o link está aqui na descrição também. Eu gostei muito de apresentar esse TT para vocês. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Até mais! Inovae! 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 Legenda Adriana Zanotto